Esse é o CUT22 Rock Show, cobrindo o porão do Rock 2013. Agora a gente tá com a banda Roca Vega. Vocês são do Ceará? É, somos de Fortaleza, Ceará. Vocês são pops, cara? Ah, eu acho que tem uma pitada de pop rock, mas eu acho que a banda tem um lado visceral, a banda tem muito... os ritmos são bastante fortes, tem muita pitada de música eletrônica. É isso que eu ia falar, né? Porque vocês tem uma onda meio eletrônica acontecendo. Então eu acho que cada um interpreta de uma maneira, né? Mas eu acho que o Roca é uma banda pulsante, é uma banda forte, com bastante riff, e que tem música eletrônica. Então, enfim, Roca é isso, né? Rock pra dançar, rock pra pular. Roca Vegas vem do quê? Do Roca em castelhano, que é rock em castelhano, né? Ah, eu entendi. E o Vegas vem de Las Vegas, então é uma brincadeira do jogo do rock. Então as letras falam de noite, fala de coisas subliminares ligadas com relacionamento, com brincadeiras com o que a noite te proporciona, enfim. Então a gente brinca com esse lado da luxúria, do relacionamento, da troca de... Enfim, é isso aí. Antes eu tinha uma banda chamada Sweet Stance, e toquei até em 2004 aqui. Então eu fiz várias amizades. Aqui já vem de membros de outras bandas, então não tem nenhum marinheiro de primeira viagem aqui, entendeu? Então é isso. Então na verdade a gente tá à procura de tocar com gente que é brother, galera que é amiga, que vai ser massa a turnê, que vai ter uma energia. É isso. Tava vindo que a cena de Fortaleza, ela tá pervilhondinho, né? O Fortaleza é um festival com uma expressividade maravilhosa. Cara, Fortaleza é uma cidade... Pô, tem muita gente. É muito... É muito eclética. Eu faço um festival que se chama .ce, que é um festival que já tá na oitava edição. Faço também o Green Day Eco Festival. Existe o Festival For Caos. Então eu acredito que lá tem uma cena muito forte. E esse aqui, galera, foi o Roca Vegas, nos presenteando com esse sorriso de maravilhosa. Cadê o sorriso, galera? E com essa música muito boa. É um presente, ó. É um presente simbólico. Coloca aqui no presente. Presente simbólico é o disco do Roca Vegas. Espero que vocês curtam. Valeu. Espero que seja a primeira de várias outras. Estamos aí, Roca Vegas. Nós somos a banda Roca Vegas. É um prazer e nós estamos aqui no porão do Roca 2013. Roca!